Ah, não, 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 eu não vou até aí, eu vou filmar de longe, que isso, mano, duvido, duvido, nossa, molhou a cabeça, e a onda vai, nossa, molhou a cabeça, e a onda vai, pegar, eu vou sair daqui, que isso, mano, que isso, o vídeo mais caro que você já fez, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, nossa, já era, mal um vídeo caro, feito por Bruno Barreto, mais um iPhone, sério, desliga seu celular, vai ter que comprar um saquinho de arroz, e agora? Nossa, Bruno, não é burro, hein, agora não adianta tentar em desespero, não, não, não vai nem postar mais vídeo, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh viado vai até suando que isso tá parando que isso para de mexer nele senão ele vai pifar parou eu falei que ele tava no meu bolso nossa bruno do céu você tem que tá muito em choque o momento desse eu tô muito em choque mais um iPhone uhu ainda bem que eu recebo o Bruno não viado não tem culpa mano eu falei ele tava no meu bolso não me solta não parece que não mas o danada tá 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 eu tô nervoso mas eu vou gravar meus viado não mexe nele deixa deixa ele é deixar deixa ele respirar de secar viado não mexe nele eu vou morar para esse celular voltar eu vou te mudar o título do meu vídeo não pode mexer nele eu peço agora vai voltando todas as configurações mas senhora abençoa e tocando gaita já era aqui já era já tá louco sabe o que eu comprei outro celular e o celular não só tem quebrado para caralho é película burra não é desanimando não mas vai ter que comprar outro eu troquei a tela por isso que ele entra sério eu acabei de trocar queria ser chato não mas perdeu um dinheirão agora hein perdi você desligou ele você desligou é ele que relou na mão parou aí não mexe nesse celular já deixa eu não tô deixando que eu tô com esse vídeo acho que eu vou estudar o final desse vídeo então e pode começar a fazer mais uns 5 e você tem que pagar o homem lá que tá cuidando do carro viado nossa imagina se cair meu vejo viado eu te mato ah você nem brinca deixa eu ver isso aí deixa eu ver e daqui não vem fome isso aí vai quebrar e nossa mais de 1.200 eu tô preocupado do seu celular mano e eu só tô aqui dentro de mim eu tenho que postar seus vídeos no meu canal e a do céu mas eu quero postar meu vídeo e rapaziada acho que esse vídeo esse vídeo vai ser um vídeo exclusivo separado aqui hoje você tem telefone aqui na praia para gravar meus vídeos não grava você grava com o meu você vai gravando com o meu celular vai usou junto nossa mano se tiver quebrado mano e agora não tá velho ela pagou tá tremendo na minha mão e não liga ela mas por que você trocou até ela vem que eu tenho mil porque você me jogou eu falei não molha meu bolso você é muito burro cara já volto mano bom galera agora é o seguinte mano agora o bagulho ficou sério parece que o display do coronado queimou que ele tinha trocado na hora de perder na corona e a gente tá procurando uma assistência técnica aqui na praia para arrumar o celular dele viado tudo para dar ótimo o celular dele tá quente mas mano acho que foi só o display que foi poupou mesmo né eu acho que o display as placas e as câmeras tá louco você tá louco velho fala isso não viado você não consegue dar uma surpresa vai se lascar o máximo o máximo é o display quem mandou te trocar o display não nem ela nesse celular o teco tá esfriando ele ali tá muito quente mano rapaziada você viu editor coloca o momento em que eu derrubo da burrice da idiotice que eu pego e coloco coronado dentro do mar mano coloca esse momento que eu coloco ele dentro do mar e tudo dá ruim que isso mano mano vocês viu rapaziada deu ruim mano o celular dele eu viado eu não escutei eu fiquei seco eu te falo poderia ter ido embora sem jogar ele poderia ela pode ter ido embora tá de boa é capaz de eu morrer com os mil e poucos contos ou com sete mil é melhor certo né curando ah acho que é melhor que ele é pelo coronavírus eu tô sentindo eu tô sentindo tá mal mano eu tô sentindo 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 mano onde que tem assistência técnica essa cidade um pouquinho mais pra frente é aqui ó vendas e assistência técnica já tem que nossa a mão velha você quer dizer que a técnica de aí é condicionado mano não vai tinha de celular viado então rapaziada vamos levar agora aqui para arrumar o celular do coronavírus e aí tem que despejar iPhone tá aqui pra cacete a tela não será que ele tem que abrir para ver mano é que ele ele trocou o display recente então não é o display original do celular entendeu tem que abrir para ver mano consegue fazer esse tipo agora para ontem não rápido não é para ter um aparelho um aparelho desse cara agora a tarde eu consigo mexer nele que tipo assim a pressa inimigo da perfeição aí eu abro a parada aqui isso é verdade e zoa aí complica é verdade muito sensor mano quanto que é o display esse é o seu carro pronto você serve de ajuda já não funciona o negócio do Face ID aí não tem perigo estragar como assim é que o sensor mais chato é o Face ID ó sério já não funciona aqui que bom então é mais barato viado coronavírus desculpa mano quando você aceita minha desculpa gravar uns vídeos você gravou com meu celular mas não dá para postar um mês você postar vídeo uma semana viado eu falei já sei o que eu postar no meu canal eu posto no canal um vídeo tudo isso tudo isso mas ela é a primeira linha dele você tem aí a própria não aí foi meu fornecedor traz mas é rapidão tipo assim você eu consigo tentar agilizar para você se sabe que é as quatro cinco da tarde nossa mentira não se você fizer isso é o cara a gente a gente nem é daqui a gente de Londrina a gente chega em poder agora eu fui jogar ele no mar e eu fiquei recolhendo por nada calma vai dar tudo certo cara 11 Pro né 11 Pro mas você acha que resolve o que é o display deu é e se for gastar muito bom bem do mundo não dá o celular tá ligado louco mano seguinte vamos torcer para ele conseguir resolver para dar tudo certo e daí mano rapaziada eu volto no outro vídeo a gente trouxe para arrumar agora tem que fazer tudo com idade 100 que eu tenho que pagar né isso daí a capinha não mano eu vou te dar uma capinha película aí um antibóia que isso que eu sou mais verde agora mano cara vamos fazer esse vídeo aqui mano se você gostou deixa o like estamos juntos é nóis mano desculpa de novo relaxa pai ah mano tô mal tá tranquilo eu também tô mal ele tem que ficar mesmo mano vamos para arrumar hoje ainda é hoje se Deus quiser não se Deus quiser tá ligado só pra ligar por causa do vídeo é para ligar eu também não tá me junto tá me junto tá me junto